Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque por aqui, graças a Deus, está tudo bem. Sim, gente, já vou começar esse vídeo mostrando uma conquista, a nossa conquista, gente, a nossa lava-louças. Sim, gente, era um sonho que eu tinha, é um sonho, né, que eu tenho de ter uma lava-louças, gente. Porque aqui em casa, como vocês, vocês que já são mais antigos aqui no vídeo, sabem que a minha pia só vive cheia de louça. Então, eu falei, vou acabar com isso, e eu vou ter uma lava-louça, porque eu preciso de uma lava-louça. Então, gente, eu comprei a lava-louça, na marca que eu gosto, e eu estou muito feliz, estou agradecendo a Deus. No dia que eu escrevi a carta para Deus, eu coloquei um dos itens que eu queria, era uma lava-louça. Gente, Deus está concretizando todos os meus pedidos, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, e agradeço muito a Deus. E, gente, e eu já quero, gente, já está convidando, você que ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal. E você, gente, que já é inscrito, não esquece de deixar o like, não esquece de ativar o sininho de notificação, para que você não perca nenhum vídeo aí que eu vou estar postando. Então, gente, não esquece, tá? E eu quero agradecer a cada um que comentou nos outros vídeos. Tem gente que está comentando em vídeos antigos, que às vezes eu lembro e ainda dá para ir lá responder. Aí, quando aparece, ainda respondo, tá? Então, gente, continua comentando, continua aí falando, porque isso me incentiva a gravar mais e mais aqui para o YouTube. E eu fico muito feliz, mas não esquece, gente, de deixar o like. Às vezes tem visualizações, mas não tem o like. E se cada um deixar o like aí, vai me ajudar a crescer aqui no canal, e eu preciso muito da ajuda de vocês. Sim, gente, aí eu estou tirando, porque eu tinha que estar testando. Vocês vão me ver aí, esse vídeo aí, ainda era na obra ainda, gente. Porque a máquina chegou e eu precisava testar, então eu tive que abrir, né, antes. Mas aí eu falei, depois eu encaixo juntamente no vídeo da arrumação da cozinha. É por isso que vocês estão vendo aí, ainda a obra aí na sala, né, ainda não tinha o piso na cozinha, algumas bagunças aí, você vai ver aí. Mas é porque eu estou juntando esse vídeo com a arrumação da cozinha, tá bom? E ela é muito linda, gente. É uma máquina, é muito boa mesmo de usar. Ela tem seis programas e, olha, maravilhosa. Eu tenho gostado, viu? Eu estou gostando, muito linda. E é isso, gente. É um sonho a ser realizado. Eu agradeço muito a Deus, né, por estar me abençoando. E também das orações de cada um de vocês, tá? Então, gente, nesse vídeo a gente vai fazer umas faxinas. Vou limpar a cozinha inteira. Vou pegar meus potes de tampa de bambu e divido, gente, para a gente estar decorando a nossa cozinha. Hoje é dia de dar decoração, limpeza, faxina nessa cozinha. Então, vamos embora para o vídeo. Então, meninas, eu instalei aí a nossa lava-louça, né? E aí eu estou com outro vestido, porque, gente, vocês vão ver com várias roupas aí. Por quê? Porque são vários dias, tá? Que eu juntei para poder juntar com o dia da limpeza da cozinha. Então, eu instalei aí a lava-louça. Então, meninas, olha como é que ficou. Eu tenho que ligar ela. Ficou um espaçozinho aqui. Porque aqui, ó, tem a pia. E a pia, se puxar, acho que eu posso puxar mais um pouquinho para cá. Para ela encaixar mais para aqui. Esse canto aqui, ó. Que aqui, ó, ainda vem o acabamento. Desse lado aqui. Então, a gente tem que puxar um pouquinho. Entendeu? Para tirar isso aqui, ó. Ela é uma britânia de oito serviços. Tá, é... Aqui, ó. Lava, por ciclo, os conjuntos de louça para oito pessoas. São seis programas. Intenso, normal, econômico. 60 minutos, 90 minutos e rápido. Desculpa, gente. Britânia, tá? E aqui vem o painelzinho dela. Mostrando aqui. Entendeu? Isso, gente. Vou estar tirando aqui esse papelzinho. Espero que saia bem. Porque... Para não ficar marcado, né? Minha mão está suja aqui da... Por causa do... Do concreto, né? Acho que vai sair bem. Ó. Aí que vem falando os ciclos, né? Vamos direitinho. Lava panelas, talheres, meu eco-econômico. Tem bastante coisa aí. Legal, gente. Muito bem. O sabão dela não é barato, gente. Não é barato e eu não acho por aqui onde eu moro. Só lá pra cidade. Comprei na cidade. Mas vale muito a pena o botãozinho de ligar. Achei linda. O que vocês acharam aí da nossa lavagunça? Achei ela linda. Amei. Então, meninas. Coloquei algumas coisas aqui embaixo. E eu tenho que arrumar isso aqui. Essa baguncinha aqui. Porque eu andei colocando algumas coisas aqui e nem filmei. Porque já trouxe pra... É mais fácil, né? Pra poder estar arrumando aqui embaixo. E eu vou só dar uma organizada. Porque aqui ainda não vai ter armário, né? Como vocês viram, eu já montei a pia. E aqui a pia, né? Já montei a pia. Já coloquei a lavar louças aqui. E aí eu trouxe essas coisinhas pra cá. Mas eu tenho que organizar. Coloquei as compras aqui. Mas eu tenho que agora organizar. Deixar tudo bonitinho, né? Arrumadinho. E alguns produtinhos. Essas coisas aqui que eu trouxe. Eu tenho uns potinhos de tempero. Aí depois eu vou passar. Né? Pra esses potinhos. Não sei se vai ser hoje. Isso aqui eu preciso comprar um porta-talheres. Que eu não tenho. Porque aqui o armário. Quando era aqui o armário, né? Tinha gavetas onde eu colocava os talheres. E agora eu não tenho onde pôr. Então eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Né? Mas eu coloquei aqui uns produtinhos de limpeza. Coloquei aqui a... Isso aqui que é o sabão, gente. De lavar louça. Esse é o sabãozinho de lavar louça. Esse aqui é o secante, ó. Esse é o detergente. É um detergente em pó. E aquele ali. E esse aqui é o secante da lavar louça. Aí ficou algumas coisinhas aqui. Sabão em pó. Né? O downish que eu coloquei aqui nessa garrafinha. Porque era refil, né? Eu joguei a garrafinha do downish fora. Aí coloquei esse refil. Então eu vou estar arrumando aqui. Vocês vão estar acompanhando aí. Tá bom? E depois a gente vai estar limpando pra decorar. Decorar não. Colocar, né? Arrumar aqui mais bonitinho. Me acompanha aí, gente. E depois a gente vai estar aqui. 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 Esse, essa estantezinha aqui, a estante, um armáriozinho, pra gente poder colocar os elétrons, né? E também, porque tá um pouco poeirado, e também pra gente poder colocar os potes de mantimento, eu vou colocar aqui em cima, tá? Ah, e eu vou mostrar também pra vocês aqui, as compras, como ficou, eu mostrei pra vocês. E vou limpar aqui, aí vou usar esse potinho. Não sei se eu vou usar também a que boa, tá? Não, isso aqui não é que boa não, isso aqui é coral. Não sei se eu vou usar a sala sanitária coral também aqui, porque às vezes dá um pouquinho de alergia. Mas vamos ver. Eu sei que vai ficar bem limpinho, né? A gente tem que deixar esse aqui bem limpinho, porque como não tá pintado, pelo menos limpo vai ficar, né? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, meninas, olha como é que ficou a nossa cozinha. Tá escuro, né? Eu limpei o dia todo. Aí, quando foi agora, no outro dia, hoje é outro dia, aí eu tô mostrando pra vocês. Agora é seis horas da manhã, tá escuro. Ó, coloquei o suporte ali, colei, suportezinho de esponja e de poninho, coloquei ali na pia, pra poder, agora não precisa mais ter nada de cima da pia, gente, graças a Deus. Eu vou passar um bom brilho, gente, esses dias aí, pra poder aparecer o brilho, porque isso aí tem uma película por cima, sei lá, uma cera, alguma coisa assim que parece. Aí, coloquei as tábuas ali de bambu, xícara, meu porta-alho ali, e vou colocar azeite e vinagre ali, porque eu não coloquei, porque acabou o azeite. Tem vinagre. E a cozinha ficou toda limpinha, decorada. Coloquei as compras aqui nesse organizador aqui embaixo. Os pratos ficam ali, o nosso coraçãozinho de madeira e de porcelana, tá aqui nessa caixinha. O nosso forninho, a airfryer, o liquidificador. Esse copo aí, gente, eu comprei um copo novo, que é novinho. O outro copo tava muito feio. Os potinhos ficaram lindos, né, gente? Se vocês gostaram, gente, comenta aí se vocês gostaram da nossa arrumação. Espero que eu tenha incentivado vocês. E a minha geladeira ainda não veio aí pra cozinha, mas breve a gente vai ter uma geladeira aí, tá bom? Então, é isso. Arrumei ali embaixo. Tô com vontade de colocar uma cortininha aí. Mais pra frente a gente vai ver, porque eu tenho que fazer um armário. Então, é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar e também, gente, de comentar aí, tá bom? Se inscrever, que ele não foi inscrito. Espero que eu tenha incentivado vocês aí e que vocês gostem da nossa arrumação. E mais pra frente vamos fazer uma decoração melhor. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí